Eu não me disse, porra do gordinho, serei dois mil e dezenove Igor Carvalho, divulga só, hein? Essa menina quer, quer dançar comigo, então eu vou, eu vou, atrás do meu amor Essa menina quer, quer dançar comigo, então eu vou, eu vou, atrás do meu amor Passa a frente, vem pra trás ou te mostra como se faz Passa a frente, vem pra trás ou te mostra Passa a frente, vem pra trás ou te mostra como se faz Passa a frente, vem pra trás ou te mostra Encaixa, encaixa, nessa menina encaixa, encaixa Arrocha, meu safonê! Essa menina quer, quer dançar comigo Então eu vou, eu vou, atrás do meu amor Essa menina quer, quer dançar comigo Então eu vou, eu vou, atrás do meu amor Passa a frente, vem pra trás, vou te mostrar como se faz Passa a frente, vem pra trás, vou te mostrar Passa a frente, vem pra trás, vou te mostrar como se faz Passa a frente, vem pra trás, vou te mostrar Encaixa, encaixa, nessa menina encaixa, encaixa Pra cima, meu sanfonei! Vem nome de gráfica Multigraf Dona era o Márcio Santo Vem chegando mais sucesso Forrado Gordinho 2019 Igor Carvalho, divulga só, hein Olha que pega na cintura Dá uma pesadinha Faz um movimento Empina a bundinha E pega na cintura Dá uma pesadinha Faz um movimento Empina a bundinha Ele rebola, rebola, rebola Ela rebola, rebola, rebola Olha que pega na cintura Dá uma pesadinha Faz um movimento Empina a bundinha E pega na cintura Dá uma pesadinha Faz um movimento Empina a bundinha Ele rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Ela rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Acima do seu fone Ele rebola, 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 rebola E pega na cintura E pega na cintura Dá uma pesadinha Faz um movimento Empina a bundinha Empina a pesadinha Empina a pesadinha Ele rebola, 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 rebola Ele rebola, rebola, rebola Empina a pesadinha E pega na cintura E pega na cintura Dá uma pesadinha Faz um movimento Empina a bundinha Ele rebola, rebola, rebola Me rebola, rebola, rebola Me rebola, rebola, rebola Ela rebola, rebola, rebola Me rebola, rebola, rebola Ela rebola, rebola, rebola Me rebola, rebola, rebola E pega na cintura Me rebola, rebola, rebola Me rebola, rebola, rebola Me rebola, rebola Rebola, rebola Música 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 Chega mais pra conferir Música Música Igor Carvalho, divulgações Música 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 Mulherão, que brisque meidão, brisque infernão, que brisque mudão, é meu Deus, que mulherão! Igor Carvalho, divulga só, hein? Venha, venha, e pina amundinha, dessa terra ao chão Marinha de Cuba é nome dele Chegou pra cá que o papai chegou Do sacadinho vem com o meu amor Vai nascendo, mexendo, subindo e volando Eu só tenho paz e estou no calor Chegou pra cá que o papai chegou Do sacadinho vem com o meu amor Vai nascendo, mexendo, subindo e volando Eu só tenho paz e estou pelando Venha, venha, venha Que pina novinha nessa terra o chão Venha, venha Crepina, recina, recina novinha Crepina, recina novinha Descate aos domes que me é gostosinha Crepina, recina novinha Crepina, recina novinha Descate aos domes que me é gostosinha E pina, e pina, e pina novinha E pina, e pina, e pina novinha E esse até o joito e negociozinha E pina, e pina, e pina novinha E pina, e pina, e pina novinha E esse até o joito e negociozinha A aldeia é o Márcio Santos Alô Gorete Hoje é prazo Igo Carvalho, divulgações Final de semana Quero ir pra balada Chega de trabalho Eu vou com cinco a mulherada Eu tô forrando tudo Eu volto é pra mulher O uísque verde Porque a tequila faz beber Desce, desce, desce Tequila com limão A balada tá bombando Eu tô curtindo o batidão Desce, desce, desce Tequila com limão A balada tá bombando Eu tô curtindo o batidão Na baladeira Na bagaceira Eu tô largado E o baladão tá aí chorado Eu tô bombando Eu tô caçando Eu tô tabarra Tô embriagado E na baladeira Na bagaceira Eu tô largado E o baladão tá aí chorado Eu tô bombando Eu tô bombando Eu tô caçando Eu tô tabarra Tô embriagado Com a mulher Com a mulherada Eu tô torrando tudo Eu volto é pra mulher O uísque verde E a tequila Vai ser ver Desce, desce, desce Tequila com limão A balada tá bombando Eu tô curtindo o batidão Desce, desce, desce Tequila com limão E a balada tá bombando Eu tô curtindo o batidão Na baladeira Na bagaceira Eu tô largado O baladão tá aí chorado Eu tô bombando Eu tô caçando Eu tô tabarra Tô embriagado Na baladeira Na bagaceira Eu tô largado O baladão tá aí chorado Eu tô bombando Eu tô caçando Eu tô tabarra Tô embriagado O baladão tá aí chorado Alô, Gabriel! Forte abraço! Meu fã número um Esse é massa Parceiro demais Chega sucesso Isso é farra do goji Maurício Matos É nome dele Grande compositor da Bahia É! Igor Carvalho Divulgações Que foi tão fácil Simplesmente aconteceu Quando vem sem avisar Amor por um bom Foi seu Eu que um dia Desistir Não queria Vindo bem Quando vir Tudo mudou Eu não vivo Sem você De tanto que eu Busquei De todas que eu Vigei Não dá pra se comparar Quando eu te encontrei Nem olhava Bateu no meu Nem olhava Bateu no seu Chegando sem avisar O amor Aconteceu E mudou em meu caminho Eu tô sossegado Tava tão sozinho Hoje eu tô sendo amado Eu tô de bem com a vida Você me completou Fica sem tão perfeito Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor E foi tão fácil Simplesmente aconteceu Quando vem sem avisar Amor por um bom Foi seu Eu que um dia Desistir Não queria Vindo bem Quando vindo Tudo mudou Eu não vivo Sem você De tanto que eu Busquei De todas que eu Vigei Não dá pra se comparar Quando eu te encontrei Eu olhava Bateu no meu Eu olhava Bateu no seu Chegando sem avisar O amor Aconteceu E mudou em meu caminho Eu tô sossegado Tava tão sozinho Hoje eu tô sendo amado Eu tô de bem com a vida Já você me completou Fica sem tão perfeito Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor Tava tão sozinho Tavağı Tava thu andation Deus te esqueçor Tava a ver Eu sbagu Fala só pro meu parceiro, o John Philop O homem pesado Isso é forró do gordinho Igor Carvalho, divulgações Chegou bem de mansinho, com jeitinho sensual Chegou perto de mim, eu já tô passando mal Menina sonha minha, me enchendo de fesão Minha gostosa, vou te dar muita pressão Chegou bem de mansinho, com jeitinho sensual Chegou perto de mim, eu já tô passando mal Menina sonha minha, me enchendo de fesão Minha gostosa, vou te dar muita pressão Me pôr me lavada, me pôr me lavada Vem minha gatinha, vem sentir minha pegada Me tome lavada, me tome lavada Vem minha gatinha, vem sentir minha pegada Me tome lavada, me tome lavada Vem minha gatinha, vem sentir minha pegada Me tome lavada, me tome lavada Vem minha gatinha, vem sentir minha pegada Chegou bem de mansinho, com jeitinho sensual Chegou perto de mim, eu já tô passando mal Menina sonhadinha, me enchendo de tesão Minha gostosa, vou te dar muita pressão Chegou bem de mansinho, com jeitinho sensual Chegou perto de mim, eu já tô passando mal Menina sonhadinha, me enchendo de tesão Minha gostosa, vou te dar muita pressão Me tome na parda, me tome na parda Vem minha gatinha, vem sentir minha pegada Me tome na parda, me tome na parda Vem minha gatinha, vem sentir minha pegada Me tome na parda, me tome na parda Vem minha gatinha, vem sentir minha pegada Me tome na parda, me tome na parda Vem minha gatinha, vem sentir minha pegada Isso é forró do gordinho Renato de Balneário Márcio Santos Igor Carvalho, divulga só em E tá querendo tá, e tá gostando, vem E tá querendo tá, e tá gostando, vem E tá querendo tá, e tá gostando, vem Bota, 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 bota e vem Bota, 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 bota Tá querendo, tá, e tá gostando, vem Bota descendo, subindo, subindo, descendo, descendo, subindo, vem E bota, 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 bota e vem E bota, 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 bota e vem E com cartazes divulgações Meu amor, vem curtir meu porrozão Meu amor, vem a nova sensação Meu amor, vem curtir meu porrozão Meu amor, vem a nova sensação Dança comigo menina que eu vou te mostrar como é que você vai Cola teu corpo no meu que você não vai esquecer jamais Dança comigo menina que eu vou te mostrar como é que você vai Cola teu corpo no meu que você não vai esquecer jamais E roscadinho até o chão Roscadinho até o chão Roscadinho até o chão Na frente do paredão Roscadinho até o chão Roscadinho até o chão Roscadinho até o chão Vai tocar no paredão Meu nome de Lucas Silva, divulgação Meu nome de Gráfica, Multigrafi Meu amor, vem curtir meu porrozão Meu amor, é a nova sensação Meu amor, vem curtir meu porrozão Meu amor, é a nova sensação E dança comigo, menina, que eu vou te mostrar como é que se faz Cola teu corpo no meu que você não vai esquecer de amar Dança comigo, menina, que eu vou te mostrar como é que se faz Cola teu corpo no meu que você não vai esquecer de amar E roca-dinha até o chão, roca-dinha até o chão Na frente do paredão, roca-dinha até o chão Nos cadinha até o chão, nos cadinha até o chão, na frente do paredão Tô meu parceiro Farinha de Pumba Isso é forró do gordinho, em nome de Farinha de Pumba Em nome de Marmelaria e Marmoraria São José Igor Carvalho, divulgações E todo fim de tarde as meninas vão pra academia Decote exclusivo, ensaia bem curtinha Antes de começar, ela faz aquecimento E tão dançando o zumba, a sensação do momento Essa zumba é diferente, gostosa de fazer Contagiou o Brasil e vai contagiar você É pra todas as idades, essa homem mulher Essa zumba é divertida, vou te ensinar como é A gente vai dançar, pra você que não conhece Prepare seu corpo e depois se aquece Mãozinha no joelho, dá uma empinadinha Até você vai fazer o treme, treme, treme e guia E treme, 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 tre E todo fim de tarde as mina vai pra academia Decote exclusivo, de saia bem curtinha Antes de começar, elas fazem o aquecimento E tão dançando sombra, a sensação do momento Essa zumba é divertida, nós só vamos fazer Contagiu o Brasil e vai contagiar você É pra todas as idades, dança homem e mulher Essa zumba é divertida, eu vou te ensinar como é A gente vai lançar, pra você que não conhece Prepare seu corpo e depois se aquece Mãozinha no joelho, dá um empinadinha Até você vai fazer um treme, treme, tremedinha Trem, treme, treme, tremeda Treme, 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 tremedinha Trem, treme, 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 sua Trem, treme, treme, tremedinha Trem, treme, 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 tremedinha Trem, treme, 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 seu dia Trem, treme, treme, safari Renome de gráfica, multigrafa, hein? Vamos na motopeça Vamos, 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 vai dar mais top Linde, Medeiros, Nari Loba e Paula Jô Igor Carvalho, divulgações Hoje eu caí do cavalo, o campeão foi derrotado Com a linha, mas que agora me deixou Troquei a maquiçada por casa, só bebo, bebo, bebo Mas a dor não passa, depois que ela foi embora Pra mim foi zero, foi nossa baqueira No meu coração, não aguento mais ficar sozinho No meu caminhão, nossa baqueira No meu coração, não aguento mais ficar sozinho Nessa tolinha, no meu coração Hoje eu caí do cavalo, o campeão foi derrotado Com a linha, mas que agora me deixou Troquei a maquiçada por casa, só bebo, bebo, bebo Mas a dor não passa, depois que ela foi embora Pra mim foi zero, foi nossa baqueira No meu coração, não aguento mais ficar sozinho Nessa tolinha, não aguento mais ficar sozinho Nessa tolinha, não aguento mais ficar sozinho No meu caminhão, meu coração No meu coração, não aguento mais ficar sozinho Igor Carvalho, divulgações Joguei a minha batida para o Brasil inteiro Só no meu fizer Só no meu fizer E a galera na balada de janeiro Pra quem dança, quem sabe dançar Quem sabe sabe o make o fizer eu vacinar Pra quem dança, quem sabe dançar Quem sabe sabe o make o fizer eu vacinar Só no meu friseiro Só no meu friseiro Joguei a minha batida para o Brasil inteiro Só no meu friseiro, só no meu friseiro E a galera na balada de janeiro, a janeiro Só no meu friseiro, só no meu friseiro Joguei a minha batida para o Brasil inteiro Só no meu friseiro, só no meu friseiro E a galera na balada de janeiro, a janeiro Só no meu friseiro, só no meu friseiro Pra quem dança, quem sabe da sorte E pra quem dança, quem sabe dançar Só no meu friseiro, só no meu friseiro Só no meu friseiro de janeiro a janeiro Só no meu friseiro, só no meu friseiro Só no meu friseiro para o Brasil Só no meu friseiro, só no meu friseiro Só no meu friseiro de janeiro a janeiro Só no meu friseiro, só no meu friseiro Só no meu friseiro para o Brasil Essa é pra estourar, menino Será o Santana, meu Compositor estourar de descer, vai Valeu, meu parceiro Igor Carvalho, divulgações E o cambozão bateu, ele enlouqueceu Chamou as amigas, olha no que deu Negócio pegando, comece a bombar Na roça o nó, pra ele E o cambozão bateu, ele enlouqueceu Chamou as amigas, olha no que deu Negócio pegando, comece a bombar Na roça o nó, pra ele Se apertar ele grita Esse bicho é bicha Esse bicho é bicha Esse bicho é bicha Se apertar ele grita Esse bicho é bicha Esse bicho é bicha Esse bicho é bicha E o cambozão bateu, ele enlouqueceu Chamou as amigas, olha no que deu Negócio pegando, comece a bombar Na roça o nó, pra ele E o cambozão bateu, ele enlouqueceu Chamou as amigas, olha no que deu Negócio pegando, comece a bombar Na roça o nó, pra ele E o cambozão bateu, ele enlouqueceu Receba esse bicho é bicha Ei! 988-01-5041 Telefone do sucesso 988-01-2776 988-01-2776 Igo Carvalho, divulga só, hein? Vai lá na minha beca, a bagateira vai rolar E se a geladeira, bim-bim-bim, não vai soltar Já tento preparado, que em cima se senta Jornado, peço o suco e já curti o mal Eu já consentei aqui, nada pra soltar Todo mundo animado A moça vai ser gerente, hoje vai rolar A doação, beijo na boca, é sempre amanhã A galera vai dizer Foi na minha beca, e eu não abenço a moça E a peça é diferente que chorou E a galera balançou E a galera balançou E todo mundo balançou E a galera balançou E a galera balançou E a galera balançou E a galera balançou E a gente vai rolar E a galera balançou E a gente vai rolar E a galera balançou Já tento preparado, que em cima se senta Jornado, peço o suco e já curti o mal Eu já consentei aqui, nada pra soltar Todo mundo animado Onde vai rodar, ela sobe de uma boca Eu sei que amanhã a galera vai descer Pois na minha fé, que rolou Eu vejo muito lá, pareceu de sarenho que chorou Pois botou, 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 botou E a minha cara fala só, ticotou, botou, ticotou, botou E todo mundo fala só, ticotou, botou, ticotou, botou E a galera fala só, ticotou, botou, ticotou, botou E todo mundo me levou Isso é seu forró, Gogi, amarrado no Maranhão Falou, Chicar, o sagrado de setor, com a Maranhão Falou, Chicar, o sagrado de setor Ela tá sempre de bem na vida E sempre daqui lá só sai como opis Ela vai mexer, e ela vai mexer Essa vinha gosta de aparecer Ela vai mexer, e ela vai mexer Vai me meio mal, ela não quer saber E ela vai mexer, e ela vai mexer Essa vinha gosta de aparecer Ela vai mexer, e ela vai mexer Já de meio, não, ela não quer saber Quando ela mexe, o baile todo esremece A galera enlouquece Quando ela mexe, meu corpo não me obedece Eu não sei o que acontece Quando ela mexe, o baile todo esremece A galera enlouquece Quando ela mexe, meu corpo não me obedece Eu não sei o que acontece Ela sempre chega pra Zonica, toda brocicida, não dá bola pra ninguém E ela tá sempre de bem com a vida, só bebe tequila, só sai com nota de ser Ela vai mexer, ela vai mexer, essa menina gosta de aparecer Ela vai mexer, ela vai mexer, tá de meio mal, mas ela não quer saber Ela vai mexer, ela vai mexer, essa menina gosta de aparecer Ela vai mexer, ela vai mexer, tá de meio mal, mas ela não quer saber E do Carvalho, divulga Zói Peguei você na vida, desafio dessa peça, quero ver se vai dar conta Mostra toda sua potência, se prepare agora, vou peço desafiar Você quer tudo de bom, vai galvinha, vamos lá Senta, 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 só os pés balançar Arrebenta, arrebenta, vai galvinha, vamos lá Senta, 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 só os pés balançar Arrebenta, arrebenta, agora descarrega Se descarrega, descarrega, joga tudo para o ar Arrebenta, 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 arrebenta dürio, arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta Vamo lá Ei! Tá, Marina, se vem! Isso é, porra do botão Peguei você na vida, desafio dessa peça, quero ver se vai dar conta Mostra toda sua potência, se prepare agora, com essa desafia Você quer tudo de bom, vai galvinha, vamos lá E senta, 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 só 10 balançar Arrebenta, arrebenta, vai galvinha, vamos lá Senta, 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 só 10 balançar Arrebenta, arrebenta, agora descarrega Descarrega, descarrega, joga tudo para o ar Demetendo e o bombom, mexe, mexe, para Descarrega, descarrega, joga tudo para o ar Demetendo e o bombom, agora vinha, vamos lá Igo Carvalho, divulgações E assim, vai e vende a dança que você quiser 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 Goste, produções Ha! Que massa, velho A mão roda do baranhão